E eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito o pai não aguenta não Ou tá me obrigando a chegar na pressa É só catu, catu, catuca, tá porra É só catu, catu, catuca, foi meu filho É só catu, catu, catuca não É só catu, catu, catuca não É o Natanzinho, alô fico esperto Essa é a melhor do Brasil Alô, jiqui, jiqui, jiqui Olha aqui, eu já tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão E desse jeito o pai não aguenta não Ou tá me obrigando a chegar na pressa É só catu, devagar vai É só catu, 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 catuca não É só catu, ui catu, catuca não É só catu, catuca aí minha filha Vai, 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 vai É só catu, 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 catuca não Alô, ali, Oliveira, meu bailarino Alô, vizinha Já vi, tô na sua porta, tá? Vai! E eu já tô, tô, tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito o pai não aguenta não Ou tá me obrigando a chegar na pressa É só catu, 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 catuca não É só catu, catu, catuca não Alô, Lucas, Silveira, meu filho Catuca aí, vai É só catu, catuca Ah, foi! Uh! 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 Uh!